E aí E aí E aí Falou Pra mim que daí é Deu uns Ai Peguei a visão Visão galera Visão Visão princesa Visão princesa Galete já putz Quer falar o que tu tinha pra falar Ou tá suave Tá suave Tá tranquila Tá suave Uhum Já sabe aí qual que é a função né Tem muito que falar não Demorou? Sim sim Tá de boa Correto Tá armada a Ivete? Não Então tá só Faça uma boa aí Quer falar alguma coisa mina? Não Tá tranquila Safe Bora Por que você não deixou fazer isso? Essa é a sua Não sabia que você tava armado Ainda fiquei com pena de gastar Uma da minha munição aqui na parada É a sua cara Tá tranquila Tá tranquila